Ovo lindo, maravilhoso, equipe isso aqui, Goten, ó, tá, tá, pega isso aqui, ó, manda, 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 manda isso aqui, boa, fechou, te dropei ele no chão, cara, vamos que vamos ganhar isso aqui, galerinha, e pessoal, antes de tudo, cara, muito, muito like, segue no Instagram, no Twitter, que tá na descrição, é muito importante, Goten, taca coisa no ovo aí, mano, sei lá, já protege o negócio aí, que eu tô indo, tô no meio pegadinho. Demorou? Ih, eu tô com a garganta um pouco, meio que zoada, galera, mas, é, vai voltar, vai voltar um pouco, a hora volta. Tá doendo a minha garganta, mano, caraca, tô gravando muito vídeo da garganta, boa, vamos que vamos, deixa eu vir pra cá e tentar ganhar, galera, é pior, é isso, mano, proteger o ovo e tudo mais, Goten, você tem ferro? Ui, que susto, mano, rapaz, não me assusta assim não, velho. Tomou um susto, parça. Lógico, eu não sei defender, tá ligado que eu sou o cara do ataque, né, velho? É verdade, o Goten hoje tá no ataque, função de direção da defesa, quer dizer. Hoje ele tá na função defesa, galera, a maior defesa. Hoje ele tá na função bruninho da vida. É, bruninho da vida. Bom, vamos que vamos, deixa eu vir pra cá, boa, beleza, tenta pegar uns diamantes, só tem uma... Ya, 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 ya. Boa, já tô pegando ouro aqui pra você, mano. Demorou? Beleza, beleza, só vamos, só vamos. Fechou, alguém já veio aqui no meio, já pegou diamante, velho, que droga. Tem muito cheiro que alguém já passou aqui, tem o cara aqui comigo. Rebenta, rebenta. Ah, eu vou tentar, o nome dele é João alguma coisa. João pede feijão. É Jão. Calma. Matei um. Só precisamos de cinco gols de palpar aqui. Sério? Uhum. Espera. Então PV pegou, tem, deixa que eu vou quebrar o laranja. Beleza, beleza. Boa. Se a gente ganhar, você vai ter que gravar um vídeo com a minha textura. Você tem textura, velho? Tem, antigora. Quebrei. Uhul. Boa. Já estamos encaminhando pro vídeo da textura. Gota aí, é o seguinte, mano, ó. O cara tá indo pra aí. Ih, tem um full iron, velho, andando aqui no meio. Pode vir, gente, eu vou combar na defesa mesmo. Não, porque eu tô ali. Ah, é verdade, tá, eu tô indo levando aí, tá? Uhum. Mano, foi muito de boa matar esses caras, velho. Caraca. Que isso? Ih, o verde vai ser aquele time chato. Ah, mas a gente já tá acostumado, né, Pedro? Nossa, velho, deu que eu perdi tudo que eu peguei, mano. Esse cara... Mano, o verde tem cara de ser bom, viu? Tá com cara de ser bom? É, tem ferro aí pra mim, mano? Tem 51, se for bastante. Ótimo. Aí, Pedro, eu vou dropar uma pra você aqui, ó. Toma. Meu kit vem com uma, ou duas. É, galera, o time do... Do green tá parecendo ser meio chato. Tudo bem, então, tá. Você vai ter que pensar o seguinte, Pedro, trazer ouro pra cá e pegar diamante, né? Vou ter que fazer essas coisinhas mesmo, vou ter que jogar desse jeitinho aí, pra gente ficar meio que forward e tudo mais, galera. Senão não vai rolar o jogo, velho. De verdade. Calma, eu vou pegar uns... Ouro. Quantos ouros tem? Nenhum, né? Aí ele não tem ouro. Nenhum, nenhum, nenhum. Segue 5, vai ligar. Mano, a verde tá vindo pra trás aqui, ó. Já tá vindo. Full iron. O cara já tá full iron, vai. Porcaria. Como que o maluco fica full iron, né, mano? Rápido assim. Rápido demais, velho. O bicho é um ninja. É um guerreiro ninja. Guerreiro pra ilha. Cara, tipo, já faz uma picareta. Picareta? Beleza, vamos lá. É, picareta tá tipo os ouros, tá ligado? Cara, mano, eu ia lá quebrar o deles, que mal. Eita. Que que é? Não, você é louco? Eu sou maluco, velho. Tá. Mas é melhor de deixar que eu proteja, velho. Fica de olho. Não, você vai gravitar? Ah, você vai tacar os ouros já? É. Eu vou dar uma olhada, Pedro, pra ver se eu trago um ouro pra nós, então. Pegar diamante. É. Onde que fica o Dima, sabe? No meio aí, ó. Fica de olho. Ah, achei Dima, achei Dima. Show? Peguei, vou levar. Vou demorar, sai, 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 sai. Traz Dima e... Vê se tem alguém atrás de mim, velho. Não, tem não. Tem, tem. Mas tá indo embora. Vai, vai, derrube ele, derrube ele, derrube ele. Dá o diamante. Vou upar, vou upar. Tá, então upa aí, ó. Drope aí embaixo. Upei. Se tiver como upar o resto, aí upa aí. Beleza. Acho que vai faltar dois, eu acho. Tá. Falta dois. Nossa, já vou upar, já. Vou, 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 vou. Bom, já vamos ter diamante. Isso é ótimo, velho. Eu vou ter que ficar com o Flyer aqui, mano, do verde. Tem que subir aí? Já upei, já. Não, durou o outro. O outro, Flyer? É, tá comigo aqui também. Dois. Esse aqui é o pior. Esse aqui é o mais bonzinho, esse cara aqui. Tem dois contra-migo, tem. Hum, cara, eu vou aí. Se quiser vir correndo pra cá, eu vou ou não vou com eles? Matei um. Boa, boa, tô te vendo, tô te vendo. Esse cara tá indo aí, eu acho, hein. Tá, não? Não, tem ninguém na nossa base, não. Tá, beleza. Matei, matei o Flyer. Que isso, mano? Caraca, foi insano, bro. Beleza, você tem algum diamante aí? Pedro, tá tudo aqui embaixo, ó. Só subir só pra, tá ligado? Ah, peguei, dropei mais aí, ó. Vai upando o girador, mano. Cara, o girador... É 25, já tá quase upando no máximo. Sério? Uhum. Boa, Goten. Mano, eu preferi matar, tipo assim, eu preferi matar o verde do que matar o roxo, tá ligado? Porque o verde tá full iron, velho. Tipo, foi o único jeito. Sim, sim, não é muito bom pra nós isso, não. Nunca. Mano, se tá com as doiziguinhas já tudo, eu vou botar mais. Nossa, eu vou botar mais, né? Só pra... Uhum. Compor. Vou upar de novo, girador, antes de qualquer coisa, velho. Tá muito lento. Tá, tô levando 5 dimas aí. Cara, o Pedro tá voando, galera. Tá tentando aqui, né, velho? Tá difícil, mano. O girador aqui não é muito bom, não. Falta quantas dimas pra gente upar pro máximo? Ah, eu tenho 8, mano. E preciso de 25. Nossa, eu tenho 15. Oh, vamos embora, então. Tá duro aqui, mas a gente não pode morrer, Goten. Mano, eu vou upar. Nossa, velho. Essa partida aqui tá insana, galerinha. De 13, já. Toga, eu tenho, toga, eu tenho. Só manda, só manda, só manda. Corre, corre, corre. Você não pegou, pega. Pegou? Upado. Boa. Junta 10 aí pra mim, já me dá. Dá no máximo, tá no máximo, filho. Junta 10 pra mim, já me dá. 20, sei lá. Beleza, eu vou tropar, hein. Se puder, mano, vai botando obsidian lá. Tá, não, é que eu tenho que... Ah, já tá level 2 aqui, boa. Tá, eu vou tacando mais obsidian. Open, open. Open, toma. Quantos? 10. Boa, junta mais 10 aí. Boa, pera. Deixa eu ver o seguinte, galera. Vamos fazer um baúzinho aqui pra guardar os itens? Boa. Boa, beleza. Cara, tá insano isso aqui, viu, Goten? Tá muito doido, Barça. Tá louco. Já merece o like desde já. Meu Deus do céu, velho. Aqui, GGzinho. Faz 10. Boa, traz, 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 traz. Agora faz o Fire, junta 10 aí pra você. 20, quer dizer. Beleza. Boa. Ah, moleque, o jogo tá começando a dar. Nossa, o bagulho tá louco, velho. Agora o bagulho tá louco, o processo tá louco, tá insano, tá, tá veloz e furioso. Tá, Gotenzo, homem e senhor Pedro, homem. Boa. Os caras tão ficando fire de novo do verde. Ah, mas vou ficar também? É, a gente tem que ficar mesmo. Quer ver, ó. Comprar aqui um peitoral, capacete. Pronto. Caramba, saiu, você nem me avisou. Caramba, que susto, Pedro. Cuidado, hein. Obrigado por avisar agora. Boa. Vou ter que dar uma analisadinha aqui, ver se eles estão quebrando, né? Não, então não. É, o green tá comigo aqui, velho. Estão bem aqui no meio, tá ligado? Quantos irmãos você tem? Eu tenho seis, mas eu preciso de fazer uma full iron, tá ligado? Você não fez ainda? Não, mas agora eu fiz. Boa. Tá, verde tá atrás. Então vem... Ah, é você, meu cara. Mas o verde tá atrás, viu? Cuidado. Relaxa, relaxa. Meu Deus. Ah, deixa eu vir aqui. Tem coisa de Dima sobrando? Nenhum? Dima, tenho três. Vem. Calma, eu vou dropar pra você. Ó, toma. Fica em cima, tá? Uhum. Então vou lá. Pera, que vem aqui. Preciso pegar pra fazer uma espada de fel, pelo menos, tá ligado? Ah, tem ouro no baú. Uh, mas eu já vou pegar aqui, já. Boa. Vamos que vamos, Pedrão. Olha o Purple ali, ó. Não, mas o Purple, mano, eu acho que eles não são bons, não. O verde e o Purple vão lutar, eu acho. Sério? Uhum. Boa. Mano, é 12, eu preciso de 22 Dimas, galera. Aqui eu vou fazer uma picareta normal mesmo de Dima. E vou fazer também a porcaria de um Amacapiroto. Nossa, tamo voando, tá louco. Pedrão, vou dropar aqui pra você, porque, ó. Esperando pra luta, ó. Dropei aí, ó. Valeu. Calma. Eu tenho, fica aí que eu vou lá tentar ruxar, tá? Beleza. Boa. É agora. Fui. Galera, vamos tentar ganhar as Segwars, moleque. Tá insano e dá de... Tá maluco, louco. Tá maluco, louco, bicho, louco. É louco, louco. Cara, eu tenho que ganhar isso aqui, velho. Eu tenho que ganhar. Bora. Caraca, o meu bagulho tá insano, velho. Tá muito insano, velho. Tô equipando o nosso bagulho aqui. Não. Droga. Claro que eu fiz uma cagadinha. Não, não faz uma coisa dessa não, Pedro. Tô com o VIP com dois Swagons. Bora. Opa, deixa esses bagulho aqui tudo, velho. Quero nem saber. Ah, mano, mentira. Cara, velho. Tem que cuidar muito aqui no knockback, velho. Se quiser eu vou aí, velho. Só me chamar. Não, relaxa. Melhor você ficar na ilha. Porque tem gente viva do nosso lado. Velho, pior que a verdade, velho. Esse maluco aqui, ele é muito estranho, velho. É esse, tem sempre os caras que tem nesse lugar. Tem. Não, morri no Void. Puts. Não acredito. Pedro, tô com o Firewall aqui, velho. Vai lá, Gotei. Pode ir. Ah, tá. Beleza. Eu vou trocar aqui os negócios aqui, ó. Não, diamante ali embaixo. Só pegar. Tá. Pode ir pra lá, vai. Vai lá no Verde, se tiver o pique de pequena. O poder tem. Mas ela é fraca. Tá, beleza. Pelo menos você tem, né? Uhum. Tá, o Verde, mano. Tem um cara que ele é muito estranho. É, aqui, eu tô vendo ele. Mas se você quiser, quando eu falo estranho, aquele é estranho mesmo. Entendeu? Tô combando ele. É o A-Felipe-R. Deixa eu ver. É, é. Ah, só tem ele agora. O cara quitou o outro. Acho que foi banido, na verdade. É, pode ter sido, né? Se ele quiser ser estranho, porque isso acontece mesmo. Bom, cara. O cara levou tanto combo meu, que ele tá sofrendo muito aqui. Sério? Aham, caiu no Void. Boa. Vai lá matar ele. Vai ter que ter pequeneta? Eu tenho. Tá, beleza. Fechou. Mano, olha esse baúzinho nosso aqui. Mano, não dá. Quebrou? Uhum. Só mata ele, então. Pera aí. Já que ele, então? Não. Não spawnou ainda? Não spawnou. Quitou, 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 quitou. Boa. Vamos ver. Agora vamos ficar, tipo, juntando os itens aqui. Aqui. Pega a diamante aí, Goten. No meio. Vou pegar. Boa, demorou. Caraca, galera. Isso aqui tá, mano, incrível, velho. Boa, maluco. Qual o purple ainda aí, Pedrão? Manda ele vir. Vai. Vai. Mas eu já tô com o Tintum. Ih. Vai, Gê. Vai. Gê? Não sei agora. Sei lá. Eu sei que eles estão pegando diamante agora. Não, eu dei um soco mesmo, estou correndo. Tá. Pegue a diamante no meio, está pegando? Vou pegar muito, vou pegar muito. Demorou. Mano, vamos tentar fazer um baú aqui muito top, galera. Bem ensinando pra gente aqui, cara. Ó, Pedro, duas minas, duas garotas. Sério? Que legal, velho. Ó lá, Aquagirl e Leon Fai. Time de meninas. Uh, time de meninas. Meninas contra meninas. Nossa, verdade. Da hora. Top. Da hora, mano. As meninas jogam melhor que nós, filho. Tira que joga, mano, que elas estão, tipo, na quietinha ali, fazendo, ó, armadura, proteção sinistra, velho. Mas tá ligado, o que que é? A gente arredeia aqui, mas é brabo. Mas também não é ruim, não. É, mas é brabo. Boa. Ó aí, apertou com 15 dimas, hein, mano. Sério? Dia 7. Que bogotei. Eu tô gastando um pouco de dimas aqui pra fazer os itens, tá ligado? Uhum. Mas eu vou deixar ela voltar mais pra cá, não, velho. Bora. Tá empolgado. Caraca. Tem empolgado também, velho. O Green, mano, foi muito engraçado, velho. Eu soltei uns combos nele. Daí eu derrubei ele no Void. E, tipo, ele foi respawnar, eu quebrei o Egg. Eles, tipo, acharam que só ruxando eles iam ganhar. É, eles nem protegeram, né? É, tem uma proteçãozinha, mas eu quebrei, tá ligado? Eu bem feliz. Mas não era com o Opsidia, né? Não, era com esse bagulho nada a ver. Entendi. Vinte e três diamonds. Vinte e três? Uhum. Três aí, pô. Vou trazer e vou voltar pra cá correndo. Uhum. Eu quero continuar a Hi-Ped. Ó, vou trocar aqui e vou vazar, hein? Boa. Ah, galera, é isso aí. Vamos tentar ganhar delas agora aqui. Que agora vai ser confuso final. Galera, elas estão bem defensivas, tá ligado? Tá muito bom a defesa dela. É isso aí, mano. É uma coisa que eu digo, tá muito boa, velho. Cara, ainda não tá ganhando nem um pouco, velho. Vambora. Mano, e aqui, ó, tem o nosso baú OP. Então aqui vamos, o nosso baú é cheio de os itens. Cara, que é a primeira do dia. Quando a gente ganhar, eu vou ficar felizão de novo. Pedro, pra você aqui um presentão, ó. Vamos, vai? Não, pode levar pra ele. Pode guardar lá pra você que eu vou dar uma brincadeira. Então vambora. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir. Deixa eu brincar um pouquinho. Tá meio que, tipo, é... Como é de dupla, a gente tá alternando, né, velho? Tá muito bom isso aí. Sim. Nossa, dá muito da hora essa partida, galera. Brabo demais. 21. Batei uma. Boa. Calma, calma. Batei a outra. Quebrei. Uhul! Chega, chega. Yeah, Pedro! Mano, não, não. A fantástica que eu usei é muito boa, galera. Sério, mano. De quebrar o bloco assim e cair tudo embaixo, velho. Muito bom mesmo. Pessoal, dá um like nesse vídeo. Tamo junto. Inscreve no canal. Três vezes por dia. Um da manhã, meia, sete de noite. Tamo junto mesmo, mano. Ativa o sininho pra não perder meu vídeo. Segue aí no Instagram e no Twitter. Calma que eu tenho na descrição. E aí, cê dá um tchau que eu tenho. Tchau! Uau! Falou! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau! Tchau! Tchau!